Mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente em 2022 tira o sossego de Bolsonaro. Mesmo depois de despejar toneladas na PEC do Desespero, a PEC do Fim do Mundo, a PEC Ai Que Medo de Lula, Bolsonaro continua exatamente no mesmo lugar segundo pesquisa XP e PESP. Estávamos esperando o resultado dessas pesquisas para saber aí, essa PEC vai ajudar o Bolsonaro ou não. Pelo visto, o mantra pegue o dinheiro que é seu constitucionalmente garantido, mas não caia na bobeira de votar em Bolsonaro, está funcionando. Já mostramos os vídeos aqui, né? É o hit do verão. Pegue o dinheiro e mande Bolsonaro para o camburão. Até rimou agora. Vão trazer para você agora a pesquisa XP e PESP. E olha, hoje voltou à tona uma grave matéria que mostra que Bolsonaro tinha dinheiro guardado em caixas de sapato. Sim! Você deve ter acompanhado há um tempo atrás, Bolsonaro foi pego em um vídeo mostrando como receberia propina de empresários ou de outros políticos recebendo dinheiro em caixas de sapato. E você tem depoimentos de que ele tinha essas caixas de sapato com dinheiro guardado em um grande esquema de corrupção envolvendo as rachadinhas. Voltou com força o esquema de rachadinha. Essa informação nova sobre o esquema de rachadinha agora nas veste das eleições. Isso tende a derrubar ainda mais Bolsonaro. Vamos ficar de olho. Hoje a gente vai cair sobre isso, publicar matéria sobre isso. Não deixe de acompanhar nosso canal que, ó, o negócio está pegando fogo na reta final. Senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário para nós, inscreva-se, engaje, reta final. E agora vamos conferir o resultado da pesquisa. Lula continua com 40 e tantos por cento, 44% e Bolsonaro com 35%. Uma ligeira flutuada dentro da margem de erro. É para ficar esperto, o que não pode permanecer nessa direção de crescimento. Está aqui, ó. Pesquisa XP e PESP realizada entre os dias 20 e 22 de julho de 2022 indica que o Jabuti e Chifrudo de cima do poste ainda está com 35% das intenções de voto. E que o favorito, Lula, Lulaço, Terror de Bolsonaro, está com 44% da preferência entre os eleitores. Prega o dedo no like e se inscreve nesse canal se você quer que essa profecia se realize. Todos os dias nós temos vídeos contra o Bolsonaro aqui. 600 mil pessoas lutando contra esse fascista, incompetente que ocupa a presidência. Like, inscrição, comentário. O ex-ministro Ciro Gomes permanece com 9%. Empatados na sequência estão Simone Tebet, que está tendo dificuldade até mesmo para emplacar sua candidatura, com Renan Calheiros dizendo que vai judicializar se eles insistirem em lançar candidato contra o presidente Lula, com 4%. E André Janones, com 2%. Demais candidatos têm valores irrisórios, não merecem nem ser mencionados. Outros 4% afirmam votar branco, nulo ou nenhum dos nomes testados, ou não irão votar. E quem não sabe, não respondeu 2%. Veja que houve uma diminuição vertiginosa da quantidade de pessoas que disseram que não vão opinar. Pesquisas anteriores traziam em 20%, 25%, 21%. Já temos apenas 6% de pessoas dizendo que não se decidiram. E o quadro não mudou muita coisa. Lula continua em cima e Bolsonaro deu uma flutuadinha para cima dentro da margem de erro. Já na sua tela aí, a intenção de voto para presidente em forma de gráfico. Lula com 44%, Bolsonaro com 35%, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 4%, André Janones com 2%. Nenhum dos listados, 4%, não sabem 2%. Lembrando a você que o levantamento é telepresencial, é por telefone. Qual a diferença, Rony? Levantamento por telefone desprestigia os eleitores mais pobres. Portanto, se o levantamento fosse presencial, provavelmente traria um valor mais favorável ainda para Lula e desvantajoso para Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 20 e 22 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A intervalo de confiança é 95%. Segundo turno, Rony. Tem segundo turno? Tem segundo turno. As intenções de voto para segundo turno, segundo pesquisa XP e PESP, mostram que 53% dos brasileiros preferem Lula. 36% com Bolsonaro. 11% não sabem ou não responderam. Então, a vantagem para segundo turno ainda é grande de Lula sobre Bolsonaro. Particularmente, eu acho pouco. Acho que tinha que dar aí 90% para o Lula, 10% e 1% para Bolsonaro. Por que 10%? Porque temos bandidos milicianos mesmo, que esses aí eu não espero que laguem o osso. Levantamento testou um cenário hipotético ainda e ideal para o Brasil seria a decisão entre Lula e Ciro Gomes. As duas melhores opções no páreo aí, não é? Ciro Gomes perde para Lula ainda, mesmo assim, para invalidar de uma vez por todas o argumento de que Ciro seria o melhor candidato na opinião do povo. Ciro Gomes com 29% e Lula com 53%. Vale ressaltar que a turma dos Bolsonaro, no segundo turno, deixa ele em maior vantagem com relação a Ciro Gomes. Veja que Ciro Gomes tem só 29%, Bolsonaro tem 36%. No entanto, quando se coloca Ciro Gomes contra Bolsonaro, Ciro Gomes vence Bolsonaro. Você vê como é que a cabeça do povo é confusa, né? A intenção de voto no terceiro cenário colocaria Ciro Gomes com 46% e Bolsonaro com 41%. De certo modo é explicável, é explicável talvez pelo fato de que, quando você coloca o Bolsonaro no páreo, as pessoas tendem a querer mais o candidato que está contra ele. Nesse caso, Ciro Gomes tem mais intenção de votos do que Bolsonaro, quando é colocado só contra o Bolsonaro. A opção é só o Bolsonaro? Então vai de Ciro Gomes mesmo. Até quem não quer votar em Ciro Gomes de jeito nenhum. E olha só que curioso, nessa mesma publicação do Poder 360, eles trouxeram os dados que eles levantaram através do Poder Data, que mostra que os resultados são muito parecidos. Na verdade, as pesquisas têm trazido de forma homogênea os resultados ali, né? Você tem Lula com 43% e Bolsonaro com 37% no levantamento realizado entre os dias 17 e 19 de julho. O infográfico está aí na sua tela também, ó. Deu uma caidinha de 44% para 43%, é uma oscilação dentro da margem de erro. Bolsonaro, no entanto, foi de 34% para 37%, o que ainda é uma margem de erro, mas mostra uma tendência de subida. Se a tendência persistir em subida, aí temos uma preocupação muito grave, beleza? Por isso é cada vez mais importante que, para que esse cenário continue mostrando na frente Bolsonaro atrás, e com distância, você continue na militância, continue engajando, continue compartilhando os vídeos, continue esfregando as verdades na cara daquele seu amigo bolsominion. E olha, hoje voltou à tona uma grave matéria que mostra que Bolsonaro tem dinheiro guardado, tinha dinheiro guardado em caixas de sapato. Sim! Você deve ter acompanhado há um tempo atrás, Bolsonaro falando, né? Foi pego em um vídeo mostrando como faria propina, como receberia propina de empresários ou de outros políticos, recebendo dinheiro em caixas de sapato. E em áudio, em áudio e matéria, você tem depoimentos de que ele tinha essas caixas de sapato com dinheiro guardado em um grande esquema de corrupção envolvendo as rachadinhas. Voltou com força o esquema de rachadinha, essa informação nova sobre o esquema de rachadinha, agora nas veste das eleições. Isso tende a derrubar ainda mais Bolsonaro. Vamos ficar de olho, hoje a gente vai cair sobre isso, publicar matérias sobre isso. Não deixe de acompanhar nosso canal, que ó, o negócio tá pegando fogo na reta final. Senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário pra nós, inscreva-se, engaje. Reta final, não é hora de perder o fôlego. A gente volta mais tarde. Um abraço, até mais. Fui!